Gente, acabei de chegar em Nova York e tô desesperado. Cadê Madonna, gente? Cadê? Falaram que tava aqui, Beyoncé, Julia Robson, esse povo. Cadê? Eu tô atrás deles. Aliás, eu queria até falar um negócio aqui, ó. Sex in the city pra mim acabou, tá? Pra mim agora é 220 volts in the city. Você já viu algum artista pop na rua? Eu vi a Angelina Jolie com os filhos na rua. Porra, Angelina Jolie, você viu? Já vi a Jennifer Lopez. Conheci ela, é. A Jennifer Lopez? É gostosa ela? Delícia. Quem que você viu? Eu já vi o Fiuk. Peraí, gente. Eu já vi o Fiuk. Que que é isso? E daí? Tô falando artista daqui. A pessoa tá em Nova York. Você já viu o artista da rua? Viu o Fiuk. Amor, você não viu? Então não viu, né? Eu tô apaixonada por Nova York. Trouxe minhas jóias, meus sapatos, minhas limousinas. Trouxe tudo pra cá. Tô apaixonada. Dei um jeito no último dia, consegui triplicar meu dinheiro, não sei como. Aí tô aqui agora passeando fora do Rio, fora do Brasil. Mas tô feliz mesmo. Porque eu vi uma matéria outro dia dizendo que o Brasil é o país que tem maior índice de brasileiros. Maior índice. É por isso que não vai pra frente, gente. É óbvio. É por isso que não vai pra frente. Eu acho que o Brasil tinha que fazer o seguinte. Tinha que espalhar uns holandeses, uns africanos, italianos, franceses. Espalha e disfarça a quantidade de brasileiros que tem. É uma solução. Eu tô aqui em Nova York fazendo uma pesquisa pra provar o quê? Que isso aqui precisa acabar. Isso aqui precisa acabar urgentemente. Isso aqui é um verdadeiro dum baita dum lixo, de uma sociedade egoísta, capitalista, consumista, vários istas, né? Todos os istas estão aqui, inclusive os imperialistas e os terroristas. Isso aqui, conclusão, é o epicentro de tudo que precisa acabar, né? Isso aqui é o que está levando o mundo pro abismo, que vai chegar e vai acabar com a raça humana. E essa cidade... Nova York é a primeira a rodar, sem dúvida alguma. É por isso que eu tenho que ir embora, porque eu tenho que passar em várias lojas, que eu tô totalmente envolvido com essa cidade. Eu vou comprar, vou comprar, até a hora que eu não aguentar mais. Eu vou comprar. Eu tô comprando, eu adoro comprar, né? Então é isso. Eu tô, por mim, eu fico aqui até explodir essa porra. Eu, por mim, eu fico aqui até bater uma onda e acabar com isso aqui. Bate a onda e dormir. Todo mundo conhece Nova York, né, gente? Até quem nunca foi, conhece. Porque quem nunca assistiu Uma Linda Mulher, quem nunca assistiu o filme de Woody Allen... Então, na verdade, quando a gente chega lá, a gente vê tudo que a gente já viu. É ótimo. Tá entendendo, gente? É decepcionante. Eu passei uma vida inteira atrás da Linda Mulher pra chegar aqui hoje, olhar pra tua cara e falar, eu não te pego. pra você perguntar aqui, você me pega? Eu falo, não, Tula Roberts. Porque, pra mim, você é ruim. Olhando tete a tete, você é ruim. Uma Linda Mulher, isso aqui é uma Linda Girafa. Isso aqui é a verdadeira do Linda Girafa. Entendeu? Eu não pego igual a da Mulher, rapaz. Minhãozinho. Pra mim, tem que ser uma Mulher Minhãozinho, tipo uma Madoninha. Até Madoninha, gente. Vai vir com budinha de pomba agora. Você sair lá de cima e vir pra cá agora, quer dizer, sair de um extremo ou outro, né? Sair de uma girafa e vir pra Joana. Isso aqui é uma Joaninha, um pequenininho, um mosquitinho, uma coisa que se coisar assim esmaga. Entendeu? Eu que tava querendo um filé mignon, isso aqui é um picadinho de carne, né, gente? Madonna é um picadinho de carne. Madonna é uma baita de uma carne moída. Vamos dar uma olhada nas outras. Que que é isso, hein? Porra, gente, isso aqui é o seguinte. Eu saí da Madonna, que era um picadinho de carne, mas isso aqui também é uma feijoada completa, né? Porque aí pra mim, ó, também me pesa. Vou ser guloso. Que que é isso, hein? Fidel Castro, Bush. Aqui é a sala da aula da sociedade, né, gente? Só a galera da Íga da Justiça. Pra não dizer outra coisa, né? Que isso aqui a galera... A banda é poida, né? Isso aqui rola sacanagem, rola truta. Sabe o que eu tenho vontade de fazer quando olho pra você? Tenho vontade de dar um tapa estalado dentro dessa sua cara, palhaço. Tá maluco, rapá? Fazer isso com o neguinho? Porra. Oi, amiga. Sabe onde é que eu tô? Nova York. Ah, tô gostando, mas te confesso que eu tô um pouco decepcionada. É, porque assim, é... Tava crente que eu ia viver um grande amor, mas não aconteceu nada ainda. Absolutamente nada. E olha que eu já fiz tudo, assim. Já fui na rua, já comprei bolsa, sapato, roupa, creme. Acho que assim, tô vivendo um baita de um auge, mas beijar na boca mesmo que é bom, nada. Então assim, não sei o que que eu faço. E olha que quando eu saio na rua, às vezes eu falo com os caras, hi, pra ver se acontece alguma coisa. Outro dia até forjei um esbarro com um cara na loja pra falar sorry, pra ver se desenvolve alguma coisa. Mas esses caras, nada. Absolutamente nada. Tão sempre passando pra cima e pra baixo, como se estivessem indo pra uma reunião, pra uma coisa de negócios, né? Pra resolver um pepino. E não olham pra gente, assim, não olham. Então assim, não sei. Vou ficar aqui, porque nego fala que Nova York é a cidade do amor, da maçã mordida, né? Que essa maçã mordida, ela representa o quê? Ela representa o amor, ela representa o sexo, ela representa o desejo. E essa maçã está mordida por quê? Porque esse desejo foi realizado, porque esse sexo foi feito, porque esse amor foi encontrado. Mas eu mesma não dei um estalinho ainda. Então como é que pode? Ou essa maçã tá bichada, ou esses caras são bichas. Então assim, não peguei nem mexicano, espanhol, não peguei nada. Vou ficar aqui mais um tempo e ver o que que rola. Enfim, eu tô aqui, vou ficar aqui mais oito dias, né? Troquei a minha passagem, tô 11, vou ficar mais oito, pra ver se arrumo alguma coisa. Obviamente, vou dar mais, é... Vou dar, assim, digamos, mais preferência, né? Mais atenção aos americanos. Mas se me aparecer um cara de caracas, de Honduras, né? Um cara de, sei lá, do Equador, esses caras exóticos, eu acho que eu vou pegar com certeza. Com certeza eu vou pegar, que eu tô num nível que eu realmente não tô podendo escolher agora. Mas eu vou te ligando e vou te mantendo atualizada, tá? Beijo. Brasileiro faz muita besteira aqui? Às vezes faz, às vezes você escuta um brasileiro gritando dentro de uma loja, chamando no rádio, coisas que você não vê um local fazer. Tô adorando estar aqui em Nova York, tô adorando. Eu gosto desse metrô aqui, quando eu só era fazer aquela cena de ghost, que eu bota a cara assim, ó. Mas se eu botar a cara aqui agora, eu explodo, que eu não tenho um Spielberg por trás pra me salvar, não tenho. Vou botar a cara aqui, ó. Ó. Não dá. Depois. Ó. Como é que eu faço? Eu era louco pra fazer essa cena. Ó, parando agora, de repente, ó. Pra mim só dá até aqui, ó. Gente, eu vim morar em Nova York agora, eu tô adorando isso aqui. Porque aqui é cheio de gente de tudo que é ghost, cultura, clássico, religião. Então aqui pra mim é maravilhoso, porque já que tem ghost pra tudo aqui, deve ter ghost pra mim também, né? Deve ter gente que gosta de mim também, né? Porque no Brasil essa coisa da cultura, né, da beleza, o culto, né? A beleza meio tô encalacrada, que eu não beijo na boca desde 78, né? Então aqui eu adorei. Aí cheguei aqui rapidamente, me converti. Sou muçulmana agora. Porque a mulça, ela tem umas vantagens que são maravilhosas pra mim. Esse véu aqui é maravilhoso, ó. Que eu fico escondidinho aqui, ó. Ninguém sabe de nada. E aí é o seguinte, a mulça não precisa procurar homem, né? Escolhem o homem pra ela. Isso é maravilhoso, eu adorei. Aí escolhe e ela só precisa revelar o rosto depois que tá casada. Aí depois que casa, vem com a surpresinha assim, ó. Tudo bem? Como é que você tá? Assinou, tá assinado. Gente, eu tava louca pra conhecer Nova York. O que eu vejo naqueles filmes de Julia Roberts, daquela gente toda, que os filmes bons são sempre Nova York, né? Pode reparar. Mas agora que eu cheguei aqui, eu tô achando ruim. Nova York, pra mim, é ruim. Porque Nova York é pra gente jovem, com saúde. Porque qual é a graça disso aqui? É ficar andando naquela quinta avenida pra cima e pra baixo, comprando. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Porque o que eu gastei de passagem de hotel já foi minha granca toda, né? Eu não tenho saúde pra andar pra cima e pra baixo. Porque eu tenho varizes, artrite, tendinite, joanete, tem tudo, né? Não tem saúde pra andar naquilo. Aí sobra o que? Museu. Museu, pra mim, é ruim. Lá em casa, os móveis lá de casa. Já desde que Casa Alberto foi, são os mesmos, já é o próprio museu. Então o museu, pra mim, não tem graça, não tem surpresa, né? Entrar no museu. Aí mandaram aí pra aquele Santa Parque. Podre. Santa Parque, pra mim, é podre. Porque pra mim, que nasci em Niterói, Piratininga, qual a graça daquilo? Aquilo é pra essa gente que nasceu aqui nessa selva de pedra. Porque eles entram aqui, eles olham pra uma árvore e choram. Mas pra mim, sou muito mais essa mambara de casa. Entendeu? Não tem graça. Aí mandaram eu vir aqui pra essa torre, pra essa estada do Enfo. Mas qual a graça disso aqui? Não tem graça. Você chega aqui, olha pra essa estada, não tem graça isso aqui. Entendeu? Eu tô nervosa, já tô louco pra ir pra casa. Esse barco aqui, se eu te dar uma massa, você não vai levar pra Niterói não, ô garoto? Hein?